A palavra caridade ficou muito banalizada e às vezes mal entendida. Muitas vezes parece sinônimo de esmola, de doação material. A caridade é muito mais do que isso, não é? Eu gostaria de dizer que antigamente eu pensava que a palavra amor e caridade fossem sinônimos. Mas com o tempo me parece que há uma pequena diferença. Amor é o sentimento, a caridade é o amor em ação. Quando então nós sentimos amor por alguém, pelas criaturas ao nosso lado, que são nossos irmãos, filhos de Deus. Quando notamos uma necessidade física, espiritual e que nós procuramos nos doar, nós estamos exercendo a caridade. Que às vezes não se diz uma palavra, mas se vibra, se pensa, se sente. Isso também é caridade, não é? A luz da doutrina espírita, nós temos aprendido com o lema que Allan Kardec colocou, não é? Fora da caridade, não há salvação. A humanidade toda, enquanto não encontrarmos esse sentimento de caridade, de amor ao semelhante, que praticamos, nós não vamos encontrar solução para os problemas humanos. Tudo passa pelo sentimento de caridade. Às vezes num homem público, ele não se diria talvez religioso, Entretanto, ele tem o sentimento em relação ao conjunto, à sociedade, aos seres humanos. E ele deseja fazer alguma coisa em benefício de todos. Ele é um homem caridoso, embora não se dê o nome de religioso, não é? Caridade, portanto, é o amor em ação. E à luz da doutrina espírita, nós estamos aprendendo que fora da caridade não há mesmo salvação. Salvação não para o nosso bem-estar, para ficarmos felizes, ah, eu me salvei. Não, a caridade está nos falando que nós somos um conjunto de filhos de Deus. Não há salvação isolada, individual, particular. Nós nos salvamos salvando aos nossos irmãos. E aí E aí E aí O que é isso?